Eu quero experimentar. Primeira vez tomando coca-cola de café. E aí eu sou a cobaia, né? É isso aí. Porque eles não gostam de café e aí quem toma café sou eu, então eu tenho que beber. Eu também não gosto de café, mas eu quero experimentar. Você quer experimentar? É. É bom, mãe. Tem gosto de café? Só isso que eu quero saber. Já vou beber mais um pouco pra beber. Beber não, né? Saborear. Tem gosto de café. Forte. Não sei se você já bebeu caputino, capucino, sei lá como é que fala. Eu acho que eu já bebi por engano. Porque eu quero que era chocolate. Tem no finalzinho. Tem. E é ruim? Não, dá pra comer. Comer? Comer, dá pra beber, ó. Mas fez uma cara feia, hein? Esse é no finalzinho, né? E tanto, é bem pequeno. Não gostei. Pra mim, se gosta de café da Coca-Cola, dá um gosto de chocolate. Pra mim. É, porque nem gosto de meio de capucino. Capucino tem café e tem chocolate misturado. Então dá... É uma mistura. Tem gosto de meio de capucino. Eu tô com medo de experimentar. Experimenta. É muito bom, pai. Ó, eu consigo beber. Você tá aproveitando, perfeito. É muito bom. Tá aproveitando, perfeito. É muito bom. Ele aproveitou e aceitou no coro. Isso sim. É muito bom, pai. Pai, é muito bom. Deixa eu me filmar. Quem inventou isso, tá de parabéns. Tá o melhor do mundo. Não gosta de chocolate. É, não sei, não. Não tem cheiro de café, amor. Não tem cheiro pra mim, não. Não tem cheiro de café, amor. Deixa eu ver. Nunca cheirei. Mano, tá vendo que eu não bebo café? Tipo... Não sei que tem, não. Meu Deus, tudo isso é pra experimentar. Uma coca com café. É, cara, que moço. É muito bom, pai. Não sei... Não sei por que ele tá falando isso. É muito bom, não é, mãe? É, mais ou menos. Café, não. Não é energia, café. Não pode não. Pra mim, eu gosto. É meu, você não falou que era meu? Não, não dá, não dá. Não dá? Foi a desculpa que você arranjou pra comer meu chocolate, rapaz? Hum... Bah! Chega. Pronto, pronto, pronto. Não compre, não compre nem a coca ruim. Compre sim, é muito bom. Eu tenho gosto de chocolate. Mentira, não tem gosto. Eu tenho gosto de caputino. Caputino. Caputino tem gosto de chocolate, então? Um pouco. Um pouco de mistura de chocolate com o café. Ah, é muito bom. Você quer aqui no meu colo? Não, é muito bom. Então, calma aí, passa pra cá. Eu tô escrevendo. Eu tô tomando aqui meu... Eu tô tomando aqui meu... Eu tô tomando aqui meu... Eu tô tomando aqui meu...